Não, não sei fazer malabras. Como é que isto se faz? É difícil. Olha, agora é que consegui. Fogo. Agora então, computador. Olá, eu sou o Rego Stories no vídeo de hoje. Vamos falar sobre curiosidades. Sobre esta leguminosa excepcional que se chama batata. Batata. Então, vamos lá falar sobre esta leguminosa. A batata é cultivada há mais de 7 mil anos. Ela possui bastante água, vitamina B1, vitamina C e sais minerais. Principalmente ferro, magnésio e potássio. Infelizmente, a maior parte dos seus nutrientes perde-se enquanto as batatas se cozem. A batata foi, durante muito tempo, desprezada pelos europeus. Sabiam que a batata é um dos alimentos mais consumidos em todo o mundo? É um alimento tão importante que a ONU declarou em 2008 como o ano internacional da batata. Assim, a organização tentou conscientizar o público sobre a natureza fundamental do seu consumo. Este produto pode acabar com a desnutrição, já que o seu cultivo é muito barato e as suas propriedades são muito numerosas. Não nos podemos esquecer que a batata é um alimento muito energético, com alto teor de carboidratos, quase todos comido. Quando digerida, produz efeitos benéficos, assim como a fibra dietética. A batata é um tubérculo com maior teor de carboidrato em toda a família e com uma ingestão diária de vitamina C e B6. São adicionadas ao corpo, juntamente com magnésio, fósforo, ferro ou zinco. Além disso, é bom para o sistema imunológico, claro, que nunca deem batatas a cavalos, claro. Porque elas são muito tóxicas para esses animais, como cavalos, vacas e tal. Atualmente, existem cerca de 5 mil variedades de batatas, das quais mais de metade são cultivadas nos Andes. No entanto, o aquecimento global poderia matar muitas delas. Mesmo assim, o país que mais consome esse tubérculo é a Alemanha, embora 80% da produção venha da Ásia. Da Ásia. A batata é a quarta cultura que mais contribui para a alimentação mundial, com mais de 377 milhões de toneladas colhidas anualmente em 2017, depois do trigo, do arroz e do milho. Adeus! Batata! 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 Batata!